e fala galera tudo bem com vocês hoje é dia do sorte online então galera a pedido aí de muita gente nos comentários eu vou falar como jogar o super 7 aqui no sorte online a galera aí nos comentários perguntando é que eu falo aqui de meio diferente que eu não mostro como fazer jogos bom então galera respondendo para vocês aqui eu só mostro o aplicativo tá eu só mostro site é o vídeos aqui são pessoais meu eu lanço aqui para galera e mostra jogando né e dou dica como quando as pessoas aí pergunta que muita gente tá começando agora no a jogar online né muita depois começou a pandemia principalmente aí aí quer saber como que funciona o site então eu explico mas é que eu não vendo jogos eu não vendo aposta eu não vendo dica eu não vendo gráfico não vendo nada não vendo o o programa para poder ganhar eu não prometo ninguém ganhar aqui no site tá isso aí tem muitos outros YouTube aí que faz isso que é o canal específico para jogos tá o meu canal aqui é variado eu falo eu falo de vários temas é vídeos pessoais meu tá o canal aqui é esse marca naquele João Francisco não é um canal de loterias igual tem muitos por aí eu não vou falar o nome porque eu não convém então vamos lá galera sem mais conversa o tema do vídeo de hoje é como apostar aí no super 7 na sorte online eu ia trazer um volantezinho da loteria aqui mas eu nem trouxe não porque o seguinte você vai entrar no botão do aplicativo ou então no site que o super 7 o sorteio dele vai ser na segunda já tá tudo explicado aqui ó eu tô passando o mouse e você escolheu a sua loteria aqui não tem aquele negócio de bolação de você ficar olhando o volante ficar escolhendo não ficar não é que o jogo já com tudo pronto só você escolheu um grupo eu vou fazer o balão dele tá não vou fazer um jogo específico mas se você quiser fazer um jogo específico é só você escolher que eu faço sua aposta você escolhe um jogo aí você vai pagar o valor normal a mesma coisa para a loteria e os valores aqui são muito barato e muitos os jogos beleza galera ó e tá aqui ó você vai ver qual que você quer o valor obviamente né começa pelo valor quanto você quer gastar é de 10 20 50 sem aqui até um jogo de 180 reais tem jogo de 750 tem jogo de 109 tem jogo de 400 reais vocês vão escolher o que você quer investir é loteria você tem que jogar como investimento e não como sorte tá eu repito falar de novo aí beleza eu vou fazer um como é o meu primeiro jogo é só para ver como que funciona né beleza eu não entendo ainda muito bem eu vou ver esse aqui aí vocês vêm aqui nesse maizinho aqui do trevo clicou nele tanto aqui no site como no aplicativo também no celular e aqui tem galera e nesse jogo que tá falando são sete jogos como a coluna garantida em cada jogos então quer dizer tá garantindo aí que você vai acertar em cada coluna talvez vai acertar acertar na posição certa mas vai acertar vai então o que acontece são sete coluna e com sete número você vai ter que escolher vou mostrar aqui era para mim ter trago o cartãozinho deixa eu fazer eu vou fazer o vídeo muito longo não tá galera eu vou falar aqui rapidinho mas não vai dar para pegar um papelzinho aqui é mais ou menos assim galera eu vou anotar aqui para vocês é mais ou menos assim galera eu não sei se vai mostrar o jogo você vai ter que escolher vai ter o sete número aqui você vai escolher sete aqui em sete coluna e cada um tem um dois três quatro cinco seis sete um dois três quatro cinco seis sete e aqui vamos colocar aqui você escolheu um aqui o três cá o cinco aqui o três aqui o zero aqui um carro para dar simplesmente certinho é igual um esse jogo é o mesmo parecido o cara o cara eu acho que quem inventa esse jogo e o matemático que estudou aí 300 anos para fazer esse jogo legalzinho para você acertar um prêmio de quatro milhões é tipo é geralmente foi baseado naquele joguinho do batalha naval você vai escolher um aqui simplesmente nessa coluna primeira coluna um aqui na segunda coluna vamos ver vamos por que você vai escolher um aqui o um cá e se der certinho aqui o três aqui o cinco cá o sete lá o novo cá você acertou muito simples então eu faço você vai lá na loteria pega um volantinho preenche lá e joga muito simples lá acertou só que não por isso que eu prefiro só online, aqui você vê, aqui ó, primeira coluna, as colunas, sete coluna, beleza? Tá aqui, e são os sete números, na primeira coluna aqui, no primeiro jogo aqui, o zero foi na primeira coluna, o cinco foi na segunda coluna, o dois foi na terceira coluna, o três na quarta coluna, o nove na quinta coluna, e o três na sexta coluna, e o sete na sétima coluna. Exemplo, na hora do sorteio, bem rapidinho o vídeo aqui, tá? Na hora do sorteio, o que vai acontecer? Tem que dar o zero, tem que dar na primeira coluna, tá galera? Pra você acertar, exatamente como tá aqui, o cinco na segunda coluna, se der esses números igualzinho aqui, ó, exemplo, se sair pra você o zero, o cinco, o dois, o três, o nove, o o três novamente, o sete, mas não tiver nessa ordem, você não ganhou, vamos supor que deu o sete na quarta coluna, você não ganhou, você marcou o sete, mas marcou o sete na sétima coluna, só pra vocês entenderem aqui como funciona, e isso é na loteria normal, tá? Aqui são o sorteio, esses aqui são os resultados, como você faz pra ganhar, não é aqui no software online, o software online só vai fazer o jogo pra você, e vários só ganham com certeza, né, muitos jogos, então o cara é super simples, o cara pegou, eu repito aqui de novo, estudou, 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 ele viu lá o joguinho da Batalha Naval, é o mesmo segmento, você jogou no quadro, só que lá na Batalha Naval, né, é letra versus número, né, no caso aqui seria a letra, é A, um, B, cinco, aí pá, acertou o navio, só que é isso aqui, é milhões de vezes mais difícil, galera, eu não tô querendo animar vocês, o jogo, esse jogo aqui também é probabilidade, então se é a propriedade, há chance de sair, tá, né, no sorte, pode ter a propriedade disso aqui repetir 30 vezes durante o mês, no caso não vai atender, é só essa metaforamente falando, e pode ter a posidade de um jogo desses que não sair nunca durante 100 anos, isso é a propriedade, pra vocês entenderem, então vamos lá, pro vídeo ficar mais longo, voltando aqui pra o tema do nosso vídeo de hoje, que é como apostar no Super 7, no sorte online, então é muito simples, você entrou aqui no site, entrou na loteria do Super 7, você vai escolher seu jogo, qual que te agrada, não adianta você ficar olhando muito isso aqui, que você vai ficar muito doido da cuca, é super simples de apostar, você só entrou na loteria, só entrou aqui no sorte online, entrou na sua conta, aqui jogar aqui no sorte online, loterias, e escolher o seu bolão oitão, vamos colocar se eu quero fazer o meu próprio jogo, beleza, pra ver como que seria aqui, aqui são bolões, eu quero ver onde que tá meu próprio jogo aqui, aqui, faça o seu jogo, tá aqui galera, galera, ó, o faça o seu jogo aqui, ó, aqui tá perguntando qual, quantos, quantos número de, é o número por coluna, você pode aumentar aqui, ó, 2 num por coluna, você vai até 3 num por coluna, aí se que o valor vai aumentar muito, tá, então vou escolher normalzinho mesmo aqui, esse paciente aí, aí você vai escolher aqui, ó, coluna 1, eu vou escolher, o que que foi, o que que eu vou escolhendo, então, aqui Greg Alfredson, no outro 7, eu vou escolher 1, eu vou escolher 2, vou escolher 3, o que eu vou escolher, 4, 2, 3, 4, 9, 4, 10, de novo 2, isso aqui, ó, é isso que que eu quero ver de como é superappe叫oninho, esse Joguinho aqui nada mais, nada bem, você também deu uma aposta deu uma aposta com 14 do nada mais de 450 reais beleza aqui ó é só você incluir a aposta e aposta aí e pronto mas eu vou querer só aposta simples mais da simples aqui é um jogo só com coluna então vou reduzir o número aqui de cada coluna vou dar isso aqui só para vocês entenderem tá galera e ele faz assim quanto mais número jogar mais chance você tem de ganhar ganhar mais é o valor do número e beleza beleza esse aqui é a aposta simples é um número só para cada coluna tá aqui ó 350 que o valor da aposta é baratinho vou jogar hoje eu tô com sorte mesmo vou ganhar aqui que eu já falei no início do jogo eu não vendo nada eu não prometo nada tá eu só mostro eu jogando tá e e algumas galera aí que tá iniciando agora quiser tirar dúvida aí perguntar eu respondo com muito carinho bem diferente dos outros dos canais aí o que promete aí forma mais você vai ganhar é toda semana aí na loteria não aqui não aqui eu tô fazendo o jogo aqui eu só mostro mostrando como que funciona aqui ó é o aplicativo ao site e ativa o sininho aí galera para nós ver o resultado deixou aqui ó tem resultado dos outros jogos que eu não trouxe tá não compensa porque eu perdi então eu nem vou trazer então vamos lá então galera voltando aqui ó o tema do vídeo de hoje que é como apostar no super 7 aqui no sorte online então é super simples como eu já falei você vai entrar tanto no site como no aplicativo aí é vai escolher aqui de várias loterias é clicar no super 7 clicou no super 7 vai te dar aqui ó e ele vai te dar de cara logo os bolões que você pode escolher um bolão ou então você pode ser bem para baixo aqui e fazer os seus jogos aqui é individual como você tivesse fazendo aí na loteria convencional após da sua maneira tá e fazendo isso você vai clicar no carrinho né vai vai efetivar seu jogo no caso aqui vai dar ok ou aqui você vai clicar em comprar a beleza e aí é só esperar o fazer o resultado que vai ficar ele vai ficar aqui já gravado para você quiser saber você vem aqui ó sua conta é aposta tá aqui toda a porta vai ficar aqui gravado aqui nas suas apostas e vai aguardar é o resultado resultado aqui a conferência é automático e vai aparecer para você aqui que você acertou e vai começar aparecer aqui também o seu saldo você vai ver que eu tô com dois e 26 eu acertar na loteria o valor a mais que acertar vai tá aqui se então vamos por se eu tiver aqui com 100 reais porque eu ganhei se eu tiver com 1 milhão porque eu ganhei se eu tiver com 1 mês 2 26 é porque eu não ganhei nada e é isso aí galera então olha que vocês tenham gostado do vídeo de hoje né deixe seu like deixe seus comentários compartilhe esse vídeo se inscreva no canal mas deixa comentários mesmo galera para mim poder fazer depois tá fazendo outro aqui eu vou fazer edição no da virada tá meio da virada esse aqui ó eu faço eu faço ele prometendo alguma coisa aqui para os inscritos tá esse aqui é um jogo muito interessante de fazer então é isso aí galera agradeço você pela audiência e pela paciência e não esqueça aí se não não for esquecido se inscrever no canal não esqueça de deixar seus comentários vamos comentar aí sobre sorte online vamos interagir no canal e é isso aí estão espero você até o próximo vídeo fui